Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Menes.car Meus queridos, muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários, é rapaziada, tem ajudado bastante o canal a crescer, eu só tenho a agradecer a vocês. E você que é novo, seja bem vindo a nossa comunidade, galera, hoje temos um belo vídeo do Eclipse, é rapaziada, uma bela miniatura da escala 1x24, muito top esse Eclipse, ó. Vocês vão gostar, é um vídeo bacana aí, e espero que vocês curtem muito, vamos lá para esse vídeo que está muito bacana. Fiquem com o vídeo, fui! Fiquem com o vídeo, fui! E aí, meus queridos, trouxemos esta bela miniatura para vocês, lá da loja Puro Hobby. E aí, galera, muito top essa miniatura, como foi dito, da escala 1x24, muito bacana, é um Eclipse. Se eu não me engano, galera, eu não ouviu o preço, tá, essas miniaturas chegou recentemente lá, não deu tempo nem de o Brunão colocar preço, e eu não vou lembrar agora, assim, o valor exato, mas está todos os dados aí na descrição, abaixo do vídeo. Então, é simples, basta você entrar em contato, tem o WhatsApp, tem as redes sociais deles, entre em contato lá, o WhatsApp é melhor ainda, tá, é mais rápido de você ser atendido. E fala que você viu esse Mitsubishi Eclipse, muito bacana aí, tunadão, que você quer saber o preço que era adquirir, e aí já vê lá direitinho com ele, pede um desconto, que o Brunão é um cara muito bacana, ele vai te ajudar, tá. Para você adquirir esta bela miniatura, então tá tudo aí, abaixo, galera, ó, abaixo aí na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá, ver esta bela miniatura em detalhes com vocês! Olha só, que bela miniatura, né, um belo Eclipse aí, Mitsubishi Eclipse, todo tunadão, hein. Eita, quem adivinha aí, quem fabrica tudo tunadão assim, hein, daqui a pouco a gente vai ver qual é a marca, quero ver quem acerta aí, quem fabrica todo tunadão. Olha só, ó, escapamento, rapaz, olha o tamanho do cerofone, o bicho é grande, hein, galera. Olha o discão lá, o freio, ó. Olha a dona, top, todo adesivado. Olha, muito bacana, né, olha que legal, onde fica alto pra caramba, né, o retrovisor dele, e sei lá, aparentemente está meio desproporcional, né, porque um carro tão grande assim, com um retrovisor tão pequenininho, olha isso, cruzor bem discreto aí do carro, né. Ah, deixa eu mostrar, ó, deixa eu mostrar, ele abre mala, ó, os nitros ali, rapaz, o negócio é tunado, hein, ó, olha o câmbio que legal, olha, uma bela miniatura, né, rapaziada. Com um ladão, ó, abri as portas, olha que chum, só esse volante cromado aí, os caras exageraram um pouco, mas tudo bem, né, olha aí, só cabe duas pessoas, galera, não vem com o terceiro que não tem onde pôr. Outrovisor, que legal, meu, muito bacana essa miniatura, né, os detalhes, que show de bola. Tô na dona, né, rapaz, ó, vamos ver se a grade toda de comédia, que legal, e ela abre o capô, quero ver, aqui, ó, pronto, conseguimos abrir, ó, tudo cromadão, e lá, tudo cromadão, bacana, né, rapaziada. Ó, tem até uma entrada de ar aqui, ó, que legal, não sei pra que que serve essa entrada aqui em cima, mas tudo bem, né, acho que é pra refrigerar o passageiro aqui, o motorista, que tinha que ser aqui, né, olha que legal esse lombo aqui, né, calombo aqui no capô, muito bacana, né, Fosco, né, fosco, né, a pintura do capô, olha que legal, tem até uma escrita aqui, ó. Não vai dar pra eu deputar isso aqui embaixo, não, mas, viu, muito bacana, né, bonito, bichão, bonito, vamos ver a parte de baixo. Ó, quem falou aí antes ou pensou, né, porque o pessoal, pra escrever aí, é difícil, mas tudo bem aí, ó, é da Jada, tinha que ser da Jada, né, só a Jada, vemos que faz esse carro rebaixado do nadão, da Jada. Olha lá a escala, ó, 1x24, baseado no modelo de 1995, ó, Mitsubishi Eclipse. Muito bacana, né, rapaziada, olha aí, olha os pneus, borracha, que legal, desenho, né, tudo emborrachado, gira normal as rodas, ela só não esterça. Olha, é uma bela miniatura, viu, muito bacana mesmo, um belo Eclipse aí, pra quem gosta de carro acentu nadão, né, diferenciado, pra ter na sua coleção, é uma bela miniatura. É isso aí, galera, fica com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Fuuu!